À medida que a saga final de One Piece avança, muitos dos personagens que marcaram profundamente a história se preparam para fazer os seus retornos grandiosos. Figuras lendárias como Don Quixote do Flamingo, o demônio celestial e antigo governante de Dress Rosa, Charlotte Katakuri, o principal comandante dos piratas da Big Mom, Enel, o autoproclamado deus de Skypiea e Smoker, o caçador branco da marinha, são exemplos daqueles que estão destinados a desempenhar papéis cruciais na saga final de One Piece. Com cada vez mais conflitos e o surgimento de novas alianças, o retorno desses personagens promete abalar o equilíbrio do mundo e influenciar diretamente o destino da Era dos Piratas. Porém, esses são apenas alguns dos figurões que ainda devem voltar na saga final de One Piece. Quais outros ainda devem aparecer e que impacto terão essas figuras no desenrolar da história? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, que tá recheado de informação e teoria bacana, mas não antes de você clicar no botão do like, no botão de se inscrever e estourar o sino de Skype. Vem fazer parte do meu bando e navegar comigo pelo universo de One Piece. Tem gente nessa lista, galera, que eu duvido que vocês pensariam que tinham alguma chance de voltar, então fica até o final pra saber quem são. O primeiro personagem que ainda deve retornar nessa saga final é o vice-almirante Smoker. Smoker voltou do Timescape como um vice-almirante, o que na época ainda parecia ter algum mínimo respeito. Porém, logo vimos o homem conseguir ser humilhado nada menos do que três vezes no mesmo arco. Primeiro, sendo derrotado por Trafalgar-Lol ao ter o seu coração arrancado, depois, levando bambuzada enegrecida do vice-almirante Vergo, e como bônus, sendo humilhado de forma unilateral por Don Quixote do Flamingo. Depois disso, o nosso querido cabeça de fumaça perdeu praticamente toda a credibilidade que ele tinha. Mas o homem ainda há de ter a sua redenção. No capítulo 1117 do mangá, vimos Smoker voltando a pilotar o seu infame triciclo, o que já é um indício de que ele nunca esteve usando tudo o que ele tinha desde que voltou do Timescape. Mas uma coisa que vale ser mencionada é que o próprio Oda, o autor de One Piece, já alegou que não gosta quando seus personagens são chamados de fracos. E quando isso acontece, ele faz questão de fazê-los retornar ainda mais fortes. E quando eu digo mais fortes, eu não tenho dúvidas que Smoker termine a história com o título de Almirante da Marinha. O argumento que sustenta essa ideia é sua alcunha de caçador branco, que em japonês é chamado Hakuryo. Mas quando mudamos, um dos candis que compõem esse nome, temos Hakuryu, que significa dragão branco. Sabemos que todos os Almirantes da Marinha possuem uma alcunha que junta o nome de um animal e o nome de uma cor. Então é muito provável que o Caçador Branco da Marinha passe a ser chamado de Dragão Branco. Claro que eu só acredito que o Smoker venha a receber o título de Almirante após toda a conclusão da história de One Piece. Mais especificamente, eu só acredito que isso venha a acontecer após um último Timescape que sirva para apresentar para a gente o mundo de One Piece após o novo amanhecer. Mas mesmo que isso não venha a acontecer tão cedo, eu tenho muita esperança de ver o Smoker ter a sua redenção e surpreender a gente em nível de poder, assim como Kobe vem fazendo, como quando usou seu Ones Impact em Hachinosso. Com a fruta da fumaça, Smoker poderia ampliar a extensão do seu poder a ponto de criar um cenário totalmente nublado e opaco que somente usuários de Haki da Observação poderiam se localizar. Ou ainda, criar uma extensão de fumaça tão densa que prenderia, ou no mínimo dificultaria, a movimentação de qualquer pessoa que esteja dentro da sua área de alcance. Agora, quando exatamente o Vice-Almirante Smoker pode fazer a sua aparição novamente, quem sabe isso possa acontecer ainda durante a Saga de Elbaf. Se as Ilhas do Céu receberem um maior destaque, assim como eu venho especulando, um cenário completo de nuvens, talvez seja um ambiente perfeito para alguém com as habilidades de fumaça do Smoker. Seguindo nossa lista, quer saber quem mais está de volta? Alura! Você que é jovem e ainda não sabe o que fazer da sua vida, ou você que já tem uma carreira e quer se desenvolver ainda mais, você pode se matricular ainda hoje na maior escola de tecnologia do país. Essa é uma ótima oportunidade para você aprender sobre programação, inteligência artificial, edição de vídeo e até cursos de idiomas como inglês e espanhol, tudo do zero até o avançado de forma 100% prática. Você pode experimentar tudo isso com apenas uma matrícula e descobrir que tipo de área de atuação você quer seguir na sua vida ou continuar se desenvolvendo na sua carreira. Então, não perde tempo, aproveita o cupom de 15% de desconto para você que é seguidor aqui do canal, acessando o link na descrição e no comentário fixado, ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? O segundo personagem que ainda deve voltar a aparecer é o principal general doce dos piratas da Big Mom, Charlotte Katakuri. Após a queda da Imperatriz Big Mom em um ano, Holy Cake Island teve a sua fortaleza enfraquecida. Sabendo disso, era esperado que Barba Negra se aproveitasse da situação e invadisse a ilha em busca do Road Poneglyph guardado pela Big Mom. Tivemos, inclusive, uma fanfic do Katakuri precisando defender Holy Cake Island sozinho dos piratas do Barba Negra, mas não foi exatamente isso que tivemos. O ex-almirante Aokiji, junto de Van Algor, foram enviados para Holy Cake, derrotaram Charlotte Cracker de forma totalmente unilateral e sequestraram Charlotte Puri. Que caso venha a despertar o poder do seu terceiro olho, o de cima, não o de baixo, poderá ser capaz de decifrar os Poneglyphs para o Barba Negra. Além disso, não sabemos se alguma cópia do Road Poneglyph da Big Mom foi roubada, mas também é esperado que sim. De qualquer forma, mesmo que não tenhamos visto Charlotte e Katakuri servindo como a última linha de frente, a última linha de defesa para Holy Cake Island, podemos imaginar que ele não vai deixar barato o sequestro de sua irmã Puri. Tendo isso em mente, é esperado que o homem decida partir numa investida contra os piratas do Barba Negra. Ou seja, pode ser que ainda vejamos um reencontro entre Luffy e Katakuri novamente, só que dessa vez em lados iguais. Seguindo a nossa lista, os próximos são Marco, Vista e Jozo, os Comandantes do Barba Branca. Falando ainda sobre Comandantes de Yonkou, precisamos falar sobre os Comandantes do Barba Branca. Vimos Marco, a Fênix, ter uma participação discreta durante o arco do País de Uano, sem roubar muito os holofotes da pior geração. Mesmo que o Oda tivesse a faca e a galinha na mão para fazer uma luta épica entre Marco e King, ele preferiu deixar isso para o Zoro. Mas o papel de Marco ainda não foi concluído na história. Durante sua conversa com Nekomamushi, Marco demonstra uma vontade enorme de se vingar de Titi pelo que ele fez com seu pai. Então a motivação do homem ainda vive e talvez isso signifique que ele possa reunir os demais remanescentes dos piratas do Barba Branca para uma última batalha contra os piratas do Barba Negra. E talvez essa investida se dê justamente após uma aliança com Edward Weevil, que também planeja se vingar de Barba Negra pelo que ele fez com seu suposto pai. Seguindo a nossa lista, o próximo se chama Gekko Moria. O retorno do ex-chitibukai Gekko Moria já vem sendo cozinhado pelo Oda já faz algum tempo. Vimos Moria invadindo o Ratinosso, querendo se vingar de Titi pelo que ele havia feito com Absalom. Ou seja, vocês podem ver que tem muita gente querendo se vingar do Titi, né? Vai juntar uma galera para ir em cima dele. Vimos que Gekko Moria foi preso, mas depois conseguiu ser solto novamente e agora não temos mais informação do seu paradeiro. Particularmente, eu tinha muita expectativa de que o Moria viesse a ser trabalhado ainda no arco de Wano pela rixa que ele tinha com o Imperador Kaido. Moria teve os seus sonhos e o seu espírito quebrado após sua derrota para Kaido, então a sua ajuda viria muito a calhar durante a guerra que levou à queda do ex-imperador. Não tivemos a tão sonhada transformação do Nightmare Luffy novamente, mas eu não perco a esperança de que a gente veja essa forma mais uma vez, só que agora com o Moria querendo ajudar o Luffy a derrubar o próprio Barba Negra. E se a minha teoria estiver certa, eu aposto o cu de cada um de vocês que essa forma será uma união do Gear 4 com o Nightmare Luffy e será chamada de Nightman Luffy. Falando ainda sobre mais um eixo de Bukai, temos o demônio celestial Don Quixote Doflamingo. Eu acho que não é uma coincidência que o Oda tenha feito o Doflamingo ser o vilão que mais teve participações após a sua derrota, mesmo estando fora dos holofotes. A cada grande evento que acontece no mundo de One Piece, o Oda faz questão de lembrar que Doflamingo continua vivo. Muita gente tem especulado uma possível nova fuga da prisão de Impel Down e caso isso venha a realmente acontecer, poderíamos ver o homem se juntando a Mihawk, Crocodile e Buggy, e quem sabe também a Gekko Moria na Cross Guild, reunindo assim grande parte dos piratas que compunham o grupo do Shichibukais. Mas quando exatamente essa fuga poderia acontecer? Eu digo pra vocês que o Oda já deu a dica pra gente. Com o nível do mar continuando a subir, já foi levantada a possibilidade de uma necessidade de transferência dos prisioneiros de Impel Down para um lugar seguro. Talvez, quando isso acontecer, esse seja o momento em que veremos uma nova fuga da prisão de Impel Down. Isso significa não apenas o retorno de Doflamingo, mas também de Bone Clay, que se tornou a rainha do nível 5.5 de Impel Down e também de Edward Weevil, que foi preso depois de ter sido derrotado pelo Almirante Aramaki. Eu vou dizer pra vocês que eu não duvido que a participação de Doflamingo e Edward Weevil após as suas fugas se dê justamente na Terra Sagrada de Marijoa. Weevil desejando se vingar de Barba Negra, que deseja se tornar o rei do mundo, enquanto isso, Doflamingo que deseja se tornar o rei do mundo ele próprio. Não só isso, mas a função narrativa da volta de Doflamingo talvez seja justamente a revelação da identidade do Tesouro Nacional de Marijoa para o mundo, que eu acredito ser justamente a figura de Imu. E já que tocamos no nome de Imu, o próximo personagem que certamente ainda tem muito a revelar será o antigo deus de Skypiea, Enel. Enel é alguém que possui diversas semelhanças tanto com Imu quanto com Joy Boy na sua forma de agir. É como se todo o legado do século perdido tivesse sido passado de geração em geração pelo povo do céu até um ponto em que tudo, todas essas informações acabaram ficando distorcidas. Quer ver? Vocês já pararam pra pensar no motivo do Enel ter esse complexo de deus? Na minha visão, isso se originou não apenas por ele ter adquirido um poder que o tornou virtualmente invencível, mas também pelo poder da fruta do raio possuir uma leve semelhança com a fruta de Nika. Nas lendas de Nika, vimos que esse deus era capaz de manipular raios com as suas mãos como vimos o Luffy fazer no arco de Wano. Então, essa noção de que Nika era alguém com esse poder poderia ter feito Enel pensar que ele próprio era esse deus quando adquiriu a fruta do raio. Afinal, dessa forma, ele também consegue manipular os raios. Por isso, então, ele teria desenvolvido esse complexo de deus tão grande. Não só isso, mas vários outros elementos fortalecem isso. O fato de Enel ativar os seus poderes batendo nos tambores presos nas suas costas, assim como Luffy ativa o seu poder com os tambores da libertação. O fato dele ter sido morto em batalha e tido o seu coração reanimado, assim como Luffy, ao despertar a sua Akuma no Mi. O fato dele ter uma pose muito parecida com Gear 4 na sua forma do Amaru. A sua técnica do Haigou causando uma destruição idêntica à da arma ancestral Uranus. O seu plano de criar uma arca e levar o povo escolhido para a terra prometida, que era a Lua. Assim como Joy Boy planejava usar a arca Noa para levar a raça dos Homens Peixe para a superfície do oceano ou, quem sabe, para uma terra ainda mais além. Acima da Red Line, talvez? Enfim, os paralelos são inegáveis e, por isso, Enel é um personagem com uma bagagem gigantesca para a gente entender muito mais sobre o século perdido. Claro que Enel é um personagem que sofreu do mal chamado telefone sem fio e, por isso, toda a sua visão e ações durante o arco de Skype fazem dele uma versão distorcida do que foi Joy Boy e o Deus do Sol Nika. Beleza, Bruno, me convenceu. Mas o que faria o Enel descer da Lua e voltar para o planeta azul? A minha hipótese favorita no momento é que a transmissão do Dr. Vegapunk não tenha apenas alcançado o mundo inteiro mas, quem sabe, tenha chegado até mesmo à Lua. Ou, sendo ainda mais ousado, talvez o mantra do Enel esteja tão aprimorado que ele tenha conseguido captar a transmissão do Vegapunk com o seu haki da observação. Para mim, isso seria mais que suficiente para fazer com que o Enel retorne com o seu exército de robôs agora ainda mais evoluídos por ele do que nunca e entre na disputa pelo trono do mundo. Voltando para o país de Wano outros dois personagens que ainda terão uma participação na história serão Yamato e Momonosuke. Sabemos que Karibou pretende vazar a localização da arma ancestral Pluton para Barba Negra que certamente irá fazer muito bom uso dessa informação. Também sabemos que Momo não tem qualquer intenção de despertar a arma Pluton nem abrir as fronteiras de Wano por enquanto. Mas a história já está na sua saga final e alguém precisa colocar essa arma em prática e esse alguém pode ser justamente o Barba Negra. Com Barba Negra invadindo o país de Wano veremos um confronto onde os Bainhas Vermelhas e principalmente Yamato e Momo precisarão defender as fronteiras do país resultando numa briga de titãs absurda. Inclusive, é muito provável que a história de capa de Yamato resulte num gancho para esse grande conflito. Agora, o que podemos esperar desse confronto? A espada de Onigashima sendo empunhada pelo gigante San Juan Wolf, a própria ilha de Onigashima sendo assimilada e controlada por Avalo Pizarro e do outro lado, quem sabe, o despertar da Akuma no Mi de Momonosuke. O arco de Wano terminou e não tivemos qualquer confirmação de que Kaido havia conseguido despertar a sua Akuma no Mi e eu afirmo categoricamente que ele não conseguiu. Kaido até tinha conhecimento sobre o despertar das Akuma no Mi na teoria, mas segundo a sua própria definição, eu duvido que ele tenha conseguido na prática. Segundo Kaido, o despertar acontece quando os poderes de sua Akuma no Mi estão alinhados com seu corpo e com a sua mente. Ou seja, um corpo e uma mente evoluídos e alinhados com o poder da sua fruta é o que permite você alcançar o despertar. Em outras palavras, Momo adquiriu um corpo evoluído no momento em que foi amadurecido pela Shinobu, mas a sua mente ainda permanecia fraca e imatura. Mas quem sabe isso possa vir a mudar quando Momo precisar lutar para proteger o seu país mais uma vez. A fruta do Momo é baseada na lenda do dragão azul que representa benevolência e proteção. Duas coisas que o Kaido não possuía. Por isso então que ele nunca foi capaz de alinhar a sua mente com os seus poderes de Akuma no Mi e por isso nunca foi capaz de alcançar o despertar. Por outro lado, Momo construiu um corpo maduro e poderoso o suficiente e tem a sua mente alinhada com os conceitos de proteção e benevolência presentes na sua fruta e por isso ele tem tudo para despertar a sua Akuma no Mi contra os piratas do Barba Negra. E se vamos falar dos personagens que ainda vão retornar em One Piece, eu não podia deixar de falar da ex-imperatriz Charlotte Lindin. Vocês achavam que vocês iam se safar dessa, meu amigo? Em todo vídeo eu vou falar sobre isso. Eu já comentei sobre isso com vocês em outros vídeos, mas eu vou compilar aqui todos os motivos que sustentam a volta da personagem. O primeiro, e já começando com o mais irrefutável de todos, se trata de Zeus ainda estar vivo em posse da Nami. Quando voltamos, no flashback de Albafe, a Madre Carmel possuía um home chamado Pandora. Após Carmel ter sido supostamente devorada pela Big Mom, o seu home nunca mais apareceu, sugerindo que ele tenha sido morto junto de sua mestra. Por outro lado, o mesmo não aconteceu com a Big Mom, já que Zeus continua vivo até hoje, sugerindo que a própria Big Mom ainda esteja viva também. Além disso, temos algumas falas interessantes que valem ser citadas também. Durante o final da Batalha em Um Ano, vimos Big Mom dizer que nunca morreria para um ataque como aquele que ela levou de Trafalgar Law e Eustace Kid. Quando voltamos para o arco de Holy Cake, Luffy promete voltar para derrotar a Big Mom depois de acabar com a raça do Kaido. Promessa essa que talvez o Oda não tenha se esquecido. Mas talvez a frase mais importante tenha saído da boca da Purin, filha da Big Mom. Após ser sequestrada pelos piratas do Barba Negra, Purin afirma que se a Mama estivesse viva, aqueles Handals não ficariam se gabando daquela forma por terem prendido ela. Porém, o detalhe é que essa frase também pode ser traduzida como se a Mama estiver viva, aqueles Handals não ficariam falando daquele jeito. Isso porque a flexão do verbo usado em japonês pode ser interpretada dessas duas formas. Então se o Oda tiver feito isso de propósito, e eu acredito que ele tenha feito, isso significa que a Purin ainda possui esperanças de que a sua mãe possa estar viva. Além disso, temos também a dívida do valor de uma vida que Kaido devia à Big Mom, e que ela sempre fez questão de lembrar e esfregar na cara dele, e esse é outro detalhe ainda pendente na história. Então o raciocínio mais óbvio a se pensar seria a Big Mom extrair todo o resto da alma e da vida do Kaido para curar o seu próprio corpo. Vale notar como o Oda fez os dois caírem naquele bolsão de magma de forma muito específica, um do ladinho do outro, provavelmente para facilitar que a Big Mom faça isso. Dessa forma, cobrando finalmente a dívida devida pelo Kaido. Quem sabe também aquela erupção que vimos nos capítulos finais do Arco de Wano também seja uma dica de que tanto a Big Mom quanto o Kaido tiveram os seus corpos expelidos de volta para a superfície, impedindo que eles morressem afogados no magma. Não só isso, mas os piratas da Big Mom que foram completamente esquecidos no final do Arco de Wano, talvez pode ser que eles consigam resgatar a sua capitã Charlotte Lin-Lin. Ou seja, a única função narrativa que eles teriam para estarem no país de Wano seria para resgatar a Big Mom no fim de todo o conflito. No fim, Big Mom retornaria para participar do Arco de Albafe, onde teria a sua luta prometida contra Luffy e principalmente participando do Arco que sempre foi destinado a ela. Seja por esse ser o lugar onde ela nasceu e cresceu e por ela nunca ter confrontado as suas próprias memórias perdidas no seu passado quando ela devorou as crianças do seu orfanato, incluindo a Madre Carmel. E indo ainda mais além, eu não duvidaria se a Big Mom extraísse a alma e a vida do Kaido e inserisse na arma ancestral Pluton para ativar esse navio de guerra, transformando-o no seu próprio home da mesma forma que ela também deu vida ao seu próprio navio, o Queen Mama Chanter. Ou no mínimo, que ela insira a alma de Kaido na ilha de Onigashima. Afinal, Kaido possui o sangue da raça dos Onis, então seria uma catarse poética enorme ele ter a sua alma inserida na caveira de um ancestral da sua própria raça. Dessa forma, inclusive, profetizando aquela abertura do anime que mostra a caveira de Onigashima ganhando vida por algum motivo. Ou veremos o Avalo Pizarro assimilando a ilha com a sua fruta, ou veremos a Big Mom dando vida à ilha com o que restou da alma do Kaido. Oda, você tem a alma e o queijo na mão para fazer isso acontecer e eu confio que você vai fazer a escolha certa. Seguindo a nossa lista, vamos agora falar sobre Eustace Kid e Trafalgar Law. Vimos então que Eustace Kid foi completamente obliterado por Shanks sendo derrotado com um único golpe e tendo o seu navio totalmente destruído pelos gigantes Dory e Brog. Muita gente tem esperança de ainda ver o Kid só acordando numa praia qualquer do país de Wano e eu confesso que seria muito a cara do Oda fazer isso. Porém, eu não vejo qualquer função narrativa para trazer o Kid de volta e por mim, ele poderia continuar morto ou desaparecendo para sempre do mangá. Por outro lado, apesar de Trafalgar Law também ter sido derrotado pelo Barba Negra e tido seu submarino completamente destruído, vimos Beppo conseguindo salvá-lo e fugindo com o seu corpo no final da batalha, sugerindo que nem tudo estava perdido para o cirurgião da morte. Como sabemos, Law é um membro dos D e possui a Akuma no Mi dita Suprema, que parece ter sido usada no passado para garantir a imortalidade de Imo através da cirurgia perene e, quem sabe, também garantindo que Imo tenha se apossado do corpo de Nefertari Lili através da troca de corpos. Ou seja, Law ainda é alguém com muita relevância e bagagem a ser aproveitada durante o conflito contra o governo mundial, em especial contra Imo, e por isso ele ainda tem espaço para voltar aos holofotes. Bom, agora algumas menções rápidas aqui para não deixar passar. Primeiro, o Leão Dourado Shiki, que pode ser o homem à espera dos chapéus de palha em Elbaf. Apesar de eu achar improvável, eu não descarto a possibilidade, já que o Oda vem constantemente nos relembrando da existência dele em diversos momentos do mangá. Don Krieg e Gin, os antagonistas do Arco Baratie, que apareceram de forma muito discreta assistindo a transmissão do Vegapunk, Gin prometeu se reencontrar com Sanji na Grand Line, então pode ser que o Oda não tenha se esquecido disso. Já quanto aos demais vilões do Isse Blue, como Kuro e Arlong, talvez apenas o Arlong ainda tenha alguma mínima chance de aparecer. Kuro sempre desejou sumir dos holofotes, então ele deve ter assumido uma nova identidade e ido tentar aplicar algum outro golpe em alguma outra família qualquer. Já Arlong, a única coisa que sabemos é que ele foi preso em alguma prisão do governo, caso seja a prisão de Impel Down, pode ser que ele apareça durante a provável segunda grande fuga em massa de Impel Down. E por último, mas não menos importante, o antigo sensei de Zoro, Koshiro Shimotsuki. Sim, existem fortes evidências de que Koshiro seja um membro do exército revolucionário e isso seja o motivo de vermos ele em ação ainda na saga final de One Piece. Primeiro, vimos que durante o flashback de Luffy Ace e Sabo, os revolucionários atracarem no reino de Goa e dizerem que eles reabasteceram seus mantimentos com o Dojo da cidade, sugerindo que seja o Dojo administrado pelo Koshiro. Não é à toa que vemos a perspectiva do Zoro ainda criança e dos demais alunos avistando o navio dos revolucionários ao fundo. Além disso, em uma história de capa, vemos Koshiro ao lado de uma lápide com o nome de Ivankov que parecia ter morrido na prisão de Impel Down antes de descobrirmos que estava escondido no nível 5.5. Então, qual o motivo para o Oda relacionar um membro tão importante dos revolucionários com o Koshiro se não fosse por ele ter algo guardado para o antigo mestre do Zoro? E com isso, encerramos a nossa lista dos personagens que ainda terão uma participação significativa durante a reta final da história de One Piece. Personagens como o herói Monkey de Garp, Dráculi Mihawk, Almirante Kizaru e Monkey de Dragon terão ou continuarão a ter os seus momentos, sem sombra de dúvidas também. Mas nesse vídeo, eu quis focar apenas naqueles que já tiveram os seus grandes momentos, mas ainda devem voltar a participar de forma ativa na história principal. Beleza? Vídeo insano, cheio de teoria bacana, mas agora eu quero ler o feedback e saber as teorias de vocês aí nos comentários. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like e conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau! E aí 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 E aí